Eu sei que vai ser meio esquisito eu pedir isso aqui pra vocês aqui, pra vocês do kawaii que me acompanham aqui, quero pedir um favor pra vocês, não abandonem eu não, abandonem eu não, porque eu amo vocês demais, vocês são meus únicos amigos que eu tenho, muitas pessoas que eu tenho, você mulher, minha amiga, minha linda, minha princesa que me acompanha, você meus príncipes, então não abandonem eu não, porque eu tenho vocês aqui pra... pra poder me ajudar, deixa um comentário bom pra mim deixar o feliz aí, deixa um comentarinho bom aí pra mim, fala que eu sou linda aí, mesmo que eu não sou linda, mas fala que eu sou linda aí pra mim ficar feliz, a gente merece ser feliz nesse final de ano né, dá esse presente aí pra mim nesse final desse ano aí ó, fala que eu sou linda, fala que eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa boa, não tô mandando vocês falar, mas porque eu sou mesmo, quero dizer pra vocês que eu amo vocês demais, eu sou linda, fala que eu sou linda, 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 eu sou linda